Eu olhava pra estrela, de muita constelação Quando veio a meia-rua, inspiradora de canção Sentei nessa ladainha, em pedido que salva Nos diverti da mentira, um dia a cada cá Tanta gente inocente, pagando para a gente põe Pra viver com sua família, sem ter orientação O mercado financeiro, verdadeiro engravidar Ou a noite do salário, sem falar da inadição Se preciso, faço greve, ou até revolução Eu só quero olhar a lua, com brilhinha e emoção Sentei na lua, com brilhinha e emoção Ai, então o céu tem que ver É meu Deus, camarada E a capoeira, 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 camarada Música Música Música